Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô trazendo algumas batalhas aqui que eu fiz na Copa Remix da Great League, usando aqui um time bem interessante com o Nine Tails de Alola, com o Anahe Leip e o Scraft. Fazia tempo que eu não usava o Scraft em uma batalha, nem o Nine Tails eu tava usando, mas aí eu resolvi testar esse time aqui e eu consegui alguns set bem positivos com ele. Deixa eu começar aqui as batalhas e explicar pra vocês como é que esse time funciona. Vamos lá, aqui na primeira batalha é contra um Mantine, ou um Mantine, você chama como você quiser. Aqui é um lead positivo, porque o Mantine é onde eu quero encontrar, é no lead mesmo, porque ele se sai bem contra os meus pokémons do back. Esse aqui tá usando jato de bolhas, e isso é até bom pro Nine Tails, que eu não usei escudo. Geralmente eu não uso escudo mesmo nessa batalha, eu prefiro deixar pros meus lutadores, até porque se ele tem um Cauter pra lutador já de cara, os lutadores geralmente acabam tendo vantagem nos outros matches. Aqui eu já troquei direto pra Nahe Leip e consegui contra-atacar esse Mantine antes de ele conseguir chegar em um golpe. Então ele veio com um Toxapex, o que é ruim pra mim, eu não tenho boa resposta pro Toxapex. Na verdade, pokémons venenosos em si não são a melhor coisa pra se enfrentar com esse time. Mas aqui, como eu tô com a vantagem de nada, na verdade, mas... O Nahe Leip, ele até que se sai razoavelmente bem aqui nesse caso. Acho que se sai um pouco melhor com o Scraft, talvez. E aqui eu consegui o Boost. Como eu consegui o Boost, eu resolvi... Além de eu ter conseguido o Boost, ele shieldou aí o meu bait. Então eu vou farmar um pouquinho mais, que com um pouco mais de energia eu vou conseguir chegar em algum golpe contra o próximo pokémon, independente de qual seja, que vai causar bastante dano. E no caso, é um Poliwraff de Shadow e meu adversário acabou desistindo dessa, que eu ia chegar no Bola Sombri antes de ele chegar em qualquer golpe. Agora vamos lá, agora é um Anahe Leip de Lid. Lid bem positiva, ele trocou pra um Pelipper. Aqui, deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Eu usei aí o Esfera Climática meio que no CMP. Infelizmente era um bait esse golpe, então eu acabei usando o Escudo meio que errado, não era um Furacão. Aqui provavelmente vai ser um Furacão, mas eu vou deixar esse golpe passar, que é o mesmo raciocínio, já que ele tá usando um Pokémon lutador de cara... Um Pokémon Cauter de lutador de cara, eu fico imaginando que... Se bem que ele começou com a Anahe Leip, né, agora que eu lembrei. Só que aí eu consegui um pouco de energia pra sair um pouco na frente. Acho que ele só tinha dado um contra-ataca antes de trocar. Aqui eu fiz aí a leitura correta de que ele iria usar um Talho Noturno. Então eu tive essa sorte aí. E ele acabou usando o Escudo no meu Talho Noturno. E eu consegui chegar no Boost. Mais uma vez meu Anahe Leip foi boostado. Vamos ver aqui o que vai rolar. Eu farmei um pouco mais de energia, na verdade deu uma lagada esquisita ali, mas eu acabei saindo com um pouco mais de energia, mesmo raciocínio. Com um pouquinho de energia eu provavelmente consigo chegar num Bola Sombria contra quase qualquer Pokémon que aparecer. Aqui no caso foi um Diogong. Então esse aí Bola Sombria boostado vai ser mais do que suficiente pra poder vencer o Diogong. Então o Scraft nem sequer batalhou nessa. Agora um Frostled lead. É um lead bem positivo também, eu acho. Porque eu tô resistindo aí aos golpes rápidos e ele tem que apelar pro Bola Sombria. Como eu não tenho um Nine Tails Shadow, inclusive eu acho que é mais recomendado usar a versão Shadow do Nine Tails. Então eu acabo sobrevivendo bem a um Bola Sombria. Mas eu gosto de usar escudo mesmo assim. Pra poder salvar um pouco de vida aí do Nine Tails. Aqui ele não usou escudo no meu golpe carregado, choque psíquico. E no back ele tinha ali um... Aquela ovelha que eu esqueci o nome. E um Noctown. Então pra mim tá ótimo, né? Que aqui eu vou poder... Eu vou usar escudo aqui porque eu quero deixar esse Noctown o mais low possível antes de poder trocar. Vou ficar aí e tentar forçar escudo também. Embora eu acho que ele nem vai precisar de escudo dele, né? Ele nem vai ter a oportunidade de usar muito os escudos. Porque o Scraft vai acabar sendo capaz de usar contra-ataque ali adoidado pra poder vencer o Double. Isso, o nome desse Pokémon. Eu até usei uma Esfera Climática. Sei lá, vai que eu precise usar um carregado. Não sei se foi uma boa. Mas eu já tirei metade da vida desse Double com a Nine Tails. Então eu forcei ele a usar energia e troquei com o meu Scraft. Eu devo tomar aí pelo menos uns 2 ou 3 golpes carregados. Vamos ver o que ele vai estar usando aí. Foi um ataque selvagem. Tirou aí um pouco mais da metade da minha vida. Mas foi por causa dos ataques rápidos também. Então esse segundo ataque selvagem eu acabo sobrevivendo e vencendo essa partida. Foi até um pouco apertada. Mais do que parecia que seria. Agora um Dilgong de lead. Eu tenho dois bons counters, né? Na verdade meus 3 Pokémon se saem bem. Eu acabei fazendo esse catch aí no meu Scraft. E meu adversário tem um Tropius. Então foi uma boa mesmo eu ter feito a troca. Porque eu precisava beitar aí o Pokémon voador que ele tá usando. Eu usei esse time... Não sei se vocês lembram. Quando eu comentei que eu fiz só 2 sets no final de semana de batalha. Só pra conseguir o meu TM Elite. O time que eu usei foi esse. Porque eu tava ainda meio doente. E não queria tipo me esforçar muito. Então eu fiz um time com bastante pressão de golpe rápido. Depende de um pouco de alinhamento. Então eu usei esse time. Aí quando foi agora, quase uma semana depois. Eu não tinha feito mais nenhuma batalha também. E acabei resolvendo testar esse time de novo. E acabou sendo positivo pra mim. Eu confiz bastante set positivo. Eu subi aí pros dois. 830 e alguma coisa. Infelizmente meu adversário aqui tem um Victory Bell sombroso aí no back. E isso pra mim é bem ruim, né? Porque ele tem os dois escudos. Ele vai acabar me farmando aí. E saindo com energia pra usar com Feminine Tales. Mas ainda assim eu tô tentando o meu melhor pra poder vencer essa. Aqui passou um charme, né? Então eu vou usar esse cudo aqui. Mas eu vou ter que usar a minha energia. Porque senão ele vai me farmar até a minha Nine Tales. Eu não consigo farmar esse Victory Bell mais nunca. Aqui então eu preciso vencer esse Jiu Gong em quatro charmes. Infelizmente eu não consegui. Eu precisava na verdade de seis pra poder vencer essa partida. O que é ok. Eu acabei perdendo essa. Então vamos pra próxima. Que é contra um Mantine. Aqui esse Mantine é Shine bem legal. Eu não tenho um desse. Mesmo processo lá da primeira batalha. Eu não uso escudo no primeiro golpe. Não uso escudo na verdade quase que hora nenhuma nessa situação. Eu prefiro guardar meus escudos para os lutadores. Eu não preciso baitar o Cauter de lutador. Porque o Mantine já é o Cauter de lutador. Então eu imagino que ele seja fraco contra ele no back. Aqui eu resolvi fazer uma troca meio doida no Anahe Leip. Eu vou usar escudo. Mas eu já estou com bastante energia com o Anahe Leip. Vamos ver com o que ele vem. Ele veio com Stilix. Então o meu adversário é realmente bem fraco contra o lutador. Aqui eu nem carreguei até o Bala Sombria. Resolvi usar o Talion Noturno mesmo. Usei logo o segundo. Antes mesmo dele me debufar. Aqui eu consegui forçar um escudo. A minha ideia aqui é não usar escudo no Anahe Leip. Eu vou tentar tirar o máximo de vida desse Stilix aqui. Consegui chegar em mais um Talion Noturno. Então vai causar um pouco mais de dano. E vai deixar esse Stilix bem low. E um contra-atacar ou mesmo um Charme. Acho que é o suficiente para vencer esse Stilix. Eu troquei para o Scraft. E meu adversário desistiu. Então realmente ele devia ser muito fraco contra o lutador no terceiro Pokémon dele. Agora contra um Ferrotorne. Que aqui eu tenho dois counters bons. Então eu troquei para o Anahe Leip. Que é o melhor safe switch. Aqui eu usei o Talion Noturno. Mas talvez eu deveria ter usado o Bola Sombria. Que causa mais dano. Acho que é melhor. Só que aí eu fui boostado. Então com esse boost. Como meu adversário está usando o golpe rápido de voador. Eu acho que ele não está carregando energia tão rápido assim. Como normalmente um Mandibus carrega. Então eu acho que eu vou conseguir chegar nos golpes antes dele. Antes dele chegar no terceiro As dos Ares. Eu vou conseguir terminar de farmar ele. E conseguir a troca. Que é o mais necessário aqui nessa batalha. Além disso eu saí com energia. E que eu acho que eu devo ser capaz de pelo menos forçar um escudo. Meu adversário veio com um PoliRef. Eu dei um contra-atacar e usei o Talion Noturno. Meu adversário usou o escudo. E agora eu vou usar uma Bola Sombria. Para poder quem sabe derrubar esse PoliRef de vez. E realmente foi isso que aconteceu. Então agora só tem o Ferrotorne. Eu ia trocar. Mas eu preferi usar esses contra-atacar bustado antes de trocar. Eu vi com Nine Tails de Alula. Só para forçar ele a usar um pouco de energia. Ele está usando aí tiro do espelho. Então eu troquei para o meu Scraft. Aqui eu devo tomar dois golpes carregados. Que deve ser chicote poderoso. Mas o Scraft ele é bem tank. Ele vai conseguir resistir bem a esses golpes aí. Talvez não tomo bem assim. Mas vai conseguir sobreviver e contra-atacar esse Pokémon aí até o final. Meu adversário nem quis usar escudo. Então foi bem tranquilo para vencer essa. Agora Nine Tails contra PoliRef. Mais uma. Mais um lead positivo. Meu adversário trocou por Jiu Gong. E eu tenho duas boas respostas para esse Jiu Gong. Então eu resolvi vir com o Scraft. Talvez eu deveria ter vindo com a Nari Lake. Porque eu poderia ser boostado. Eu poderia sair com energia para usar contra o PoliRef. Mas aqui a minha ideia é o seguinte. É deixar o meu Scraft o mais louco possível. Para poder não dar muita energia para o PoliRef. Porque se eu enfrentar o PoliRef com minha Nine Tails com ele tendo energia. Eu acabo perdendo. Por isso que vocês repararam aí que eu parei de atacar. Que era justamente para ele me deixar o mais low possível. Aqui um contra-atacar eu já devo perder aí o meu Scraft. Só que aí meu adversário veio com o Carbink. Então eu tenho uma Nari Lake aí com dois escudos. Está bem tranquilo de vencer essa. Usei aí uma Bola Sombria. Vamos ver se meu adversário vai cair nessa. Ele caiu nessa né. Ele achou que poderia ser um bait. Aqui eu vou usar esse escudo no primeiro golpe. Infelizmente era um bait. Só que aí eu cheguei no segundo Bola Sombria. Resolvi não baitar com o Talion Noturno mesmo. Ele estando bem low. Mas forcei um escudo aí. Deixei esse. Agora sim ele está bem low. Eu não preciso usar escudo agora. Um Charme vai ser o suficiente para poder derrotar esse Carbink. Tomei aí o explosão Lunar. E agora é só usar aí o meu golpe rápido até o final desse PoliRef. Ele não vai conseguir chegar em dois. Eu ainda fiquei pensando que talvez ele pudesse baitar. Ele não baitou. Ainda bem que eu usei o escudo. Porque senão eu iria perder essa partida. E com isso eu venci então mais uma. Vamos para a última partida do vídeo. Que é contra mais um Froslass. Mesmo esquema de antes. Eu acabo usando o escudo aqui sempre. Só para poder manter um pouco de vida aí no meu Nine Tails. Meu adversário trocou com um Probopéz. Cara, faz muito tempo que eu não vi um Probopéz em batalha. Aqui então eu tenho duas boas respostas. Que eu preferi usar o Scraft aqui nesse caso. Por ser mais Tank. E meu adversário nem conseguiu chegar em um Golpe Carregado. Talvez ele estava tentando chegar em um Canhão Zap. E com isso meu adversário acabou desistindo dessa. Então essas foram as partidas do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um time bem interessante aí. Para quem não quer pensar muito na estratégia. Na verdade aqui tem estratégia sim. Como é um time ADB. Eu preciso sempre baitar o Cauter de lutador. Usando o Anahe Leip geralmente. E tenho que usar bastante aí a minha administração de energia para poder vencer. Mas é um time com bastante pressão no Golpe Rápido. É isso que eu gostei desse time. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa um like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais galera. Falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri